O estado do ator Luciano Zafi, que é o pai de Sacha Meneghel, está muito crítico. Ele tem 52 anos e apresentou uma nova piora em seu estado de saúde, considerado gravíssimo. Na tarde desta última quinta-feira, dia 8, o ator foi transferido para o hospital Copstar, no Rio de Janeiro, segundo informações do programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Zafi, que estava internado há duas semanas no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, teve um agravamento em seu quadro clínico e passou por uma cirurgia ontem. Ele foi internado no CTI. Vale lembrar que essa é a segunda vez que Luciano Zafi é infectado pela doença. O artista contraiu Covid-19 o ano passado. Vamos levantar orações para que ele possa sair dessa o quanto antes, porque muita gente já passou por isso e, infelizmente, não resistiu. Desejamos que Deus dê a vitória para ele e que ele saia disso o quanto antes. Deixa aí para ele a sua força e a sua oração. E até o próximo vídeo. Tchau.